Saúl galera, saíadinho, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeozinho aqui no seu canal preferido da internet E meus manos, vídeozinho extra aqui pra vocês no domingo, olha só que coisa boa Hoje então aqui eu trago pra vocês mais uma atualização aqui do Z Legends Joguinho esse aqui oficial, né? Oficial tem muitas aspas, né? Mas enfim Joguinho esse, quando eu falo oficial é porque eu lembro dos bons e velhos tempos que eu trazia jogo de Dragon Ball pra Android E era sempre jogo de console com emulador Então eu chamava jogos oficiais, os jogos que tipo eram realmente em APK sem precisar emular Então, desculpa a confusão aqui, mas enfim Joguinho esse 100% aqui feito pra Android, 100% em APK Feito inclusive por um BR, né? Por um brasileiro que está aqui desenvolvendo esse jogo lindo e maravilhoso Que aliás, eu já trouxe vídeozinho aqui no canal sobre uma versão mais antiga Volta e meia toda dando uma olhadinha como é que tá o jogo, como é que tá o projeto e acompanhando o desenvolvimento E finalmente temos aqui então a inserção do modo survival Então agora você pode, além de testar os personagens, também você pode estar aí fazendo uma luta Um X1 realmente bem da hora e bem divertido também Além de também conferir as demais atualizações lá no canal do criador do jogo Que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, beleza? Bom, como de prática aqui na tela inicial, você pode clicar aqui nessa chavezinha inglesa aqui Dá umas configuradinhas aqui no jogo, né? Se eu não me engano É só clicar aqui na engrenagenzinha ali, né? Na chave inglesa e você pode alterar aqui algumas configurações do jogo, né? Tipo o volume, o idioma, além também de outras coisinhas aqui Além também de tá até mudando a opacidade dos botões na tela É uma coisa básica, mas que eu acho até interessante e necessário que tem aqui Clicando ali naquele botãozinho de play vermelho, você vai direto pro canal do criador Pra dar aquela moralzinha aí pra ele, beleza? Aqui no shopping você vai poder ver os personagens Mas como eu já falei no vídeo anterior, né? Da primeira vez que eu gravei esse joguinho aqui no canal Todos eles já vão vir desbloqueados aqui pra você tá jogando Então isso é muito bom Aqui no news, deixa eu voltar aqui rapidão Aqui no news tem o que? Ah, sim, é a beta, no caso a versão 1.1.4 Que é essa versão aqui do APK que eu tô gravando Vamos ver então aqui em modo survival Vamos testar aqui pra nós ver como é que tá o combate Na questão do número de personagens que vocês estão vendo aí São muitos personagens, então, tipo assim Na minha opinião, o jogo, ele é muito bom nesse aspecto De ter muito boneco mesmo que você tá jogando E além disso, já viu todo mundo desbloqueadinho Vou pegar então aqui o Goku Migate Ainda pra escolher então aqui também o mapa, né? E, obviamente, as músicas de fundo também Por algum motivo, cara, eu gosto muito desse mapa aqui do tempo do Kami-sama É muito bonitinho aqui nesse jogo Vou colocar de novo Eu sei que eu já gravei no primeiro vídeo Mas, cara, não tem o que fazer Eu gosto bastante desse mapinha aí Achei ele muito da hora E, mano, na moral, não tem como Esse joguinho é muito bonito Com dublagem, tudo certo aí Com as músicas também Tem as legendas Cara, é muito bom, velho Um projeto realmente incrível Um trabalho realmente absurdo Que o desenvolvedor tá tendo aqui E sempre corrigindo os bugs aí Trazendo novidades pra rapaziada que tá jogando Vamos dar uma ruchadinha aqui Vamos ver se eu consigo jogar aqui Presta Vamos lá, Goku Solo e o Moro Porque tudo que ele mais deseja na vida Tudo que ele almeja É almoçar Top 10 Motivações dos vilões, né? Eu quero almoçar Eita, bicho Mano, animação é muito da hora, né, velho? Pelo amor de Deus A animação é muito top Quebra a defesa aí Especialzinho Nossa, aqui é soco com A, velho? É um soco com dash no A? Que isso? Aí, ó, já foi de F Ah, obliterável Vai vir agora o Tenshinhan Tenshinhan do Super Tenshinhan Já vem com a sua saia longa E agora é a saia, Tenshinhan Bastante... Como é que eu posso dizer? Bem diferenciado você, cara Gostei aí do negócio Deixa eu voltar aqui E carregar o Ki Peraí Não, meu Dedo pra defender Nossa, acho que não consegui defender não, hein Deixa eu voltar aqui E carregar um pouquinho o Ki Isso aqui do Goku Migate carrega bem devagar, né, velho? Nossa, eu rendi a fase inteira, né? Peraí Ele tem suporte ali O senhor caiu o suporte dele? Da impressão minha Agora é minha vez aí Eu vou usar meu especial Ah, mano É sério que o caos me parou? Ah, não, mano Não, não Me entrei o caos para o meu especial, velho Não creio nisso Agora ele tá spamando já, hein O Tenshinhan Porra Spamando já, meu cria Ah, simbora Derrubado também O Tenshinhan mortitado Agora chegou o Broly Eu adoro esse Broly aí, hein, rapaziada Volta com esse Broly Melhor que o Broly do Z Fala o memo Fala o memo Nem essa aqui de Broly do Z Raiz retardado Da cabeça em linha, não, viu? Homem Sem vergonha De trabalho, não Vamos voltar Defender Beleza O meu chapa Já foi conseguir derrotar o terceiro Eu usei pro mesmo golpe, né, mano? Muito feio Toma aí, ó GG Ah, eu derrotei três já Que mal de sobrevivência E o Chavinho tá jogando muito, velho Chavinho tá jogando demais Eu aguentou agora aqui o Gorrão Gorrão, o especial de dois Agora aqui eu mandei, né? Agora aqui eu fui Jeff É, amigos Eu acho que daqui eu não passo, não, viu? Do Gorrão eu não passo, não Queria poder fazer meu especial máximo, né? Só que eu fui calterado ali anteriormente Ah, recebi, amigos Aqui já foi Droga Uh, consegui sobreviver Vai lá, Goku Boa Aí sim, hein? Consegui usar o ultimate, galera O ultimate, nossa O ultimate é muito da hora, bicho Muito da hora Tem caixa também sem o ultimate Igualzinho a esse Mas beleza Fui de F E foi uma boa luta Eu acho que Eu acho que deu pra brincar um pouquinho, né? Mas, enfim, amigos É isso Videozinho rápido Aqui só pra testar a nova atualização Do Z-Fighters É que Z-Warriors Mas Z-Fighters, Z-Warriors Eu sempre confundo o nome do joguinho Talvez seja a minha burrice atacando Mas, enfim Deixa aqui o seu like Aí tá ali bem grandão Ó, Z-Legends É porque, mano Z-Fighters, Z-Warriors Todo jogo de Dragon Ball Tem Fighters Warrior Legends Assim Dá pra confundir, né? Burrice ataca Mas dá pra confundir Se vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E eu vejo vocês aí No próximo vídeo, beleza? Confio nos links na descrição Valeu é nóis E Falou!